Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero primeiramente cumprimentar o presidente da comissão especial, o senador Raimundo Lira, pelo brilhante trabalho, pelo equilíbrio, pela gentileza e pela firmeza com que o presidente Raimundo conduziu esses trabalhos. Quero cumprimentar também o meu querido amigo, companheiro de Minas Gerais. Minas Gerais se orgulha muito de vossa excelência, senadora, nessa dia. Quando vossa excelência foi escolhida para relatar esse processo, nós tínhamos absoluta convicção que sairia dali uma coisa muito brilhante, como tudo que o senhor sempre fez na vida, não só pelo seu conhecimento jurídico, mas pela sua generosidade, pela sua sensatez e, acima de tudo, pelo seu conhecimento técnico. Então, ficou aí muito boas mãos, o senhor produziu uma peça realmente brilhante que nos orgulha, a todos nós que somos seus conterrâneos. Mas, senhoras e senhores, hoje é um momento triste na vida brasileira. Não tenho nenhuma alegria de a gente estar aqui hoje participando disso. Acho que ninguém que tem juízo se alegra com crises como essa que o país está atravessando. Mas eu estou certo que essa casa hoje cumpre dolorosamente, mas com responsabilidade, o seu dever perante a nação brasileira. Tudo foi feito respeitando o direito da oposição se defender. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União e os senadores do PT fizeram a defesa, espernearam do jeito que puderam e não podem alegar amanhã que foi censeado o direito de defesa, porque eles tiveram todas as oportunidades. E o presidente Renan também, viu, presidente, pelo seu equilíbrio em todas as horas de dificuldade dessa casa, o senhor mostrou porque realmente é o presidente do Senado e soube conduzir esse processo com muita serenidade, que ali é bem peculiar. Mas o que esse pessoal fez com o Brasil, gente, foi uma coisa inacreditável. Alguém disse que quando o PT assumiu o poder, que o Lula ia acabar com a esquerda brasileira. E foi realmente isso que aconteceu. Os motivos para votar o impeachment não são só as pedaladas fiscais, que já seriam suficientemente. Só nas pedaladas temos vários motivos para votar o afastamento da presidente. Maurício do povo brasileiro às vezes não sabe, senador Anastasia, com todo o respeito, traduzir isso, o que são as pedaladas. Mas ele está votando, o povo foi na rua, foi contra a roubalheira que esses partidos fizeram com o Brasil. O senador Caio colocou bem, acabou com a maior estatal do país, de quarta maior empresa do mundo, para a empresa hoje completamente sucateada. O governo segurou os preços dos combustíveis de nome de um projeto eleitoral, onde os combustíveis no mundo inteiro estavam subindo, de uma maneira irresponsável, e quebrou a companhia. O governo esculhambou com o setor elétrico, onde não se respeitou os contratos e as empresas de concessão. Abaçou a conta de luz para enganar o povo e quebrou o setor elétrico brasileiro. O governo acabou com os empregos e está acabando com as empresas. Se o povo foi na rua, se o povo foi na rua indignado, foi realmente para dar um basta em tudo isso. E hoje estamos aqui no Senado cumprindo o nosso dever e o nosso papel de pensar um país diferente, de pensar um país melhor. É o que todos nós queremos. Não se pode admitir o que esse pessoal fez com o Brasil nos últimos anos, com militância paga, saindo na rua como baderleiros, tentando incendiar o Brasil, tentando até se dependesse desse povo. Nós estaríamos até numa guerra civil, porque eles não se entregam. Eles não se entregam. E eu tenho respeito a muitos senadores do PT aqui. Não estou generalizando. Está aqui o senador Paulo Paim me ouvindo, que é uma figura extraordinária, um dos melhores senadores que essa casa tem. Então, quando você fala de PT, senador Paim, nós não estamos generalizando. Sabemos que tem pessoas boas também. Mas eu falo dessa militância paga, desse pessoal que aparelhou o país para roubar, para roubar o suado dinheiro do povo brasileiro. Isso é que nós não podemos admitir. E foi esse o motivo real do impeachment. Eu me preocupo muito com isso. Já é o segundo presidente que sofreu impeachment nos últimos quatro presidentes. Nós temos que repensar. Eu acho que é o nosso modelo. É o nosso modelo partidário. Temos que brigar, não só da boca para fora. Explicar para o povo brasileiro o que é o parlamentarismo, para que o pessoal lá do rincão conheça o que é o parlamentarismo. Se nós estivéssemos vivendo um parlamentarismo, nós estaríamos hoje passando por essa situação de constrangimento, eu diria, para todos nós senadores e para cada brasileiro responsável. A presidente pode não ter feito nada para ela pessoalmente, vantagem para ela pessoal. Mas eu pergunto, é honesto, é honesto o que fizeram com a Petrobras? É honesto passar Dima, onde a presidente disse que não sabia de nada? É isso que nós temos que verificar. Ela deixou que essa quadrilha tomasse o país e assaltasse o nosso país. Ela permitiu a ordem dos vícios em nome de um projeto de poder falido, porque, na verdade, ela nunca teve liderança, nem aqui dentro dessa casa e nem na Câmara. Quantas vezes nós vimos o próprio PT votar contra o governo aqui dentro? Ela não conseguiu unidade nem dentro do seu próprio partido, por isso que está se despedindo, por isso que está se despedindo. Eles achavam que eram donos do Brasil. O senhor Lula foi o primeiro-ministro esses anos todos. Alguém acha que o Lula não dava os seus pitacos e não era ele que mandava também nesse país. Mas ele escolheu o mal. A dona Dilma não ganharia nem para a vereadora em Porto Alegre, com todo respeito à grande capital que é Porto Alegre. Se tornou presidente da República, sem nenhum ginga política, sem nenhum conhecimento. Diziam que era uma grande técnica. Técnica de quê? Técnica de quê? Só se foi de time de futebol, que não foi testada ainda. Mas como presidente, uma lástima, uma lástima. E por isso, dona Dilma, que a senhora está saindo. E amanhã nós teremos pelo menos 30 mil trabalhadores desempregados, que é essa turma do PT que mama nas tetas do governo. Para te ajudar, presidente, eu vou encerrar e usar só meus oito minutos. E que Deus nos proteja a todos, porque nós merecemos um país melhor.